A maioria das pesquisas tenta descobrir o que todo mundo faz, o que todo mundo pensa, o que todo mundo sabe. Mas você? Você não é todo mundo. Se você é negro, LGBTQIA+, ou moradora do Complexo da Maré, por exemplo, sua realidade não reflete o que as grandes pesquisas apontam. Pra provar isso é só olhar pela janela. Mas os outros só sabem disso porque tem quem pesquise você. O Datalab é uma organização focada na geração cidadã de dados sobre mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+, moradores de favela, enfim, quem importa. Juntando esses dados, a gente consegue responder perguntas que pesquisa nenhuma fez, mas que com certeza você já deve ter se perguntado. Tipo, por que até hoje não tem saneamento básico onde eu moro? Ou será que a água da torneira do rico é igual a mim? Entendendo melhor quem você é e em que ponto você está, fica mais fácil saber quais são as mudanças mais importantes para a sua comunidade e como lutar por elas. Datalab. Dados sobre quem importa. Você. Dados sobre quem importa. 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 Dados sobre quem importa.